Olá, como está? Estou sozinho querendo falar Nossa conversa existe além do celular Meu querido, olá, você pode falar? Será que pode sair pra brincar? Chutei a bola e ela foi parar, que tal do seu amor? Oi meu amor, tudo bem com você? Será que tem tempo pra falar ou jogar? Ai meu bem, não vai mais praticar, só no celular Ei, ei, mais que clichê Eu vi um meme, lembrei de você Era a foto de um gato, eu quis te escrever Meu quer me, ei, ei, como posso dizer? O multiplayer não é o mesmo sem você E pra matar a saudade eu te dedico um cara ao que Se puder se lembrar de mim Você é a peça que me completa Ai meu bem, não dá paz Ajude o que não aguentar mais o celular Oh, 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 oh I'm too young, oh, 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 oh I'm too young, oh, 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 oh I'm too young, oh, oh oh, 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 oh Haja pela fiação e percorre o caminho distante. Ai, eu gostaria de estar adiante e dedicar-lhe meu covejante coração. Nosso amor, em estado de suspensão, latentemente se concretará num instante. Te espero, meu amor, com ânimo dançante e com pouca parcimorne te dedico a esta canção. Peraí, tá terminando? Você está ardindo? Eu não tive tempo de terminar o sonho, tá indo? Peraí, deixa um minuto. Peraí, deixa um minuto. Peraí, deixa um minuto.